Desculpa, outro dia eu estava lendo algo muito interessante sobre as mães e esse artigo dizia assim, que missão atua mãe? E então seguia o artigo dizendo, não tens a resistência da pedra, mas modelas caracteres. Não tens a energia da lâmpada, mas iluminas continuamente. Não tens as fibras de um pincel, mas marcas as vidas dos teus filhos. Não tens o poder dos políticos, mas governas plenamente. Não tens o perfume das flores, mas és cheiro de vida para vida. Não tens a coroa dos reis, mas a maior glória te espera. Não tens o poder das bombas, mas os destinos de muitos estão em tuas mãos. Não tens a maior das posições, mas tens a mais sublime de todas as missões. Queridos, interessante que Deus colocou aqui na terra um homem e uma mulher, criados a sua imagem e semelhança para perpetuarem a existência do ser humano e proliferarem, obviamente, esse tipo ou essa raça, como foi o plano original de Deus para encher a terra. Mas, infelizmente, com o passar do passado, entrou o pecado no mundo e o pecado tem deteriorado esse planeta cada vez mais. Hoje, nós nos encontramos numa era em que a mãe é uma figura quase que, eu diria, ornamental. Porque a maioria hoje das mães já não mais tomam o tempo necessário com os seus filhos. As igrejas, as mães cristãs ainda são admoestadas, ainda são lembradas dessa sublime tarefa, mas, num geral, está se tornando cada vez mais extinta a figura da mãe. E um psicólogo infantil, inclusive, disse que se os bebês se reunissem numa convenção para protestar contra algo, o grito dele seria um só, eu quero minha mãe. Na verdade, esse grito ecoa no ar, mas ninguém parece ouvi-lo, ou se alguém ouve, parece não se importar. Eu li outro dia o livro Testemunhos Seletos, volume 1, a página 142, ali dizia assim, Os filhos seriam poupados de muitos males, fossem eles mais familiarizados com seus pais. Eu achei isso aqui muito forte. Boa noite, Renato. Boa noite, irmã Elza. Boa noite, Lúcia e Nicolas e Andrew. Estamos falando sobre as mães, já que não estávamos aqui no domingo, no dia das mães. Então, notem esse texto que diz, Os filhos seriam poupados de muitos males, fossem eles mais familiarizados com seus pais. Quem é tão capaz de ver e indicar o perigo que eles correm do que os pais piedosos? Quem pode, como eles, os pais, compreender o comportamento particular de seus filhos? A mãe que observou toda a disposição de espírito desde a infância, estando assim familiarizada com a natural inclinação, está mais bem preparada para aconselhar seus filhos. Lamentavelmente, queridos, por razões diversas, algumas justificáveis, outras nem tanto e outras nada justificáveis. A verdade é que a mãe, ela tem sido roubada do lar para disputar o mercado de trabalho e os filhos estão crescendo órfãos de pais vivos, na maioria dos casos, criados como uma babysitter ou criados à frente de uma televisão. A mulher que não gosta da função maternal, que não recebeu preparo para exercer essa sublime missão e, portanto, sente-se desqualificada para tal, ela precisaria fazer um favor a ela mesma, à sua família, à comunidade como um todo, não tendo filhos. Eu tenho dito a algumas mães que o maior favor que poderiam ter feito ao mundo seria não colocar nele mais um sofredor. porque, como eu disse, as situações variam de caso para caso, mas, num geral, nós poderíamos fazer melhor do que temos feito em prol do futuro do planeta Terra, que são os meninos de hoje. E fazendo o ano bíblico, eu tenho certeza de que vocês todos já se depararam com aquele quadro de Ana, ou, perdão, de Sara e de Agar. O quadro de Ana é um outro quadro lindo também que me veio à memória e todos conhecemos bem a história. Abraão tinha aceitado, sem colocar em dúvida, a promessa de Deus a ele, de que ele teria um filho. Acontece que os dias se passaram, a promessa não se cumpriu, Deus não deu uma data para a promessa, Deus disse que ele seria pai de uma grande nação e Abraão não esperou até que Deus cumprisse a sua promessa a seu tempo e a sua maneira. Lamentavelmente, a demora permitida por Deus, que era exatamente para provar a fé daquele casal no poder de Deus, esse casal não pôde suportar aquela demora, aquela aparente demora. Eu digo aparente porque, como eu disse aqui já, a gente só pode considerar demora quando se estabelece uma data e essa data passou e não foi cumprido o que foi prometido. Agora sim está demorando. Mas quando Deus diz, te darei um filho, enquanto ele não der, não está demorando. Ele prometeu dar, não disse quando. Assim como Jesus disse que voltará outra vez e muitos dizem que ele está demorando, mas demorando como se ele não deu uma data. Mas o fato é que Abraão acabou achando impossível que ele fosse dado um filho na sua idade avançada. Sara, de semelhante modo, sugeriu inclusive um plano para, quem sabe, ajudar a cumprir o propósito divino e ela tomou uma das suas servas, Agar, e a deu a Abraão para que fosse sua esposa, para que Abraão tivesse um filho, coabitasse com ela e assim a família pudesse ajudar Deus a cumprir o seu plano. Queridos, a poligamia, ela havia se tornado tão prevalecente que havia chegado até mesmo a deixar de ser considerada um pecado por muitos nos tempos do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento. Deus, quando criou Adão, Deus criou para ele uma Eva e criou apenas, portanto, uma Eva para Adão e apenas um Adão para Eva. Nunca foi plano de Deus na Bíblia, nunca foi plano de Deus na história, continua não sendo plano de Deus que um homem tenha mais de uma esposa. E alguns há que justificam a sua atitude polígama ou, no mínimo, volúvel em relação ao sexo oposto, dizendo, ah, mas na Bíblia nós temos vários incidentes em que heróis da Bíblia tiveram mais de uma mulher. Aí citam Abraão, citam Davi, citam Salomão e a lista segue. Um princípio que eu já enunciei aqui uma vez e quero apenas relembrá-lo, nem tudo que está na Bíblia é prescritivo. Descritivo. Muita coisa que está na Bíblia é simplesmente descritivo. A Bíblia está descrevendo o que aconteceu, a Bíblia não está prescrevendo, não está recomendando, não está mandando fazer. E aqui temos um desses casos de descrição e, infelizmente, queridos, Adão, perdão, Abraão, ele aceita coabitar com Agar e nós sabemos que dessa união resultaram males não somente para a casa de Abraão, mas para gerações futuras. Nós ainda hoje colhemos resultados desta decisão, decisão, vocês se lembram, não é? Ainda hoje nós temos uma guerra interminável entre judeus e árabes. Os judeus são os descendentes de Isaac e os árabes são os descendentes de Ismael e essa peleja nunca acabará. Essa guerra começou lá no Gênesis, lá com Abraão. Vejam que coisa impressionante. E Agar então foi expulsa de casa porque Sara chegou a um momento em que mais não suportava mais os insultos de Agar. E ela manda Abraão dispensá-la. Gênesis capítulo 21, versículos 14 a 16, nos dá esse relato de quando Abraão, aquecendo ao pedido insistente de Sara, ele dispensa ou expulsa de casa Agar e Ismael. A minha Bíblia diz em Gênesis 21, 14 a 16, o seguinte, Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Betseba, ou de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E o versículo 16 diz que ela foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Queridos Gênesis ainda, capítulo 21, versículo 17, diz que Deus, o que diz aí? Deus ouviu a voz de quem? Do menino. E bradou o anjo do Senhor a Agar desde o céu e disse-lhe, que tens a Agar. Não temas, porque Deus ouviu a tua voz, ou porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Os senhores sabem, Ismael, nesse incidente aqui, ele já tinha aproximadamente 17 anos. Sua mãe pensava que ele desfaleceria com a sede, com a fome, mas Ismael, ao contrário da sua mãe, que apenas chorava, Ismael orava. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz daquele menino. Irmão, Zagar tentou atravessar o deserto com o seu filho sozinha, em direção à sua terra natal, o Egito. Ela tentou voltar para o Egito. Não é fácil, irmãos, atravessar o deserto. E muito pior ainda se torna quando se está sozinho. Quantas mães estão hoje atravessando sozinhas o deserto das aflições dessa vida, carregando sozinhas seus filhos às costas? Eu tenho conversado com algumas dessas mães e ouvido das suas lutas. Realmente não é fácil. Um dos maiores perigos do deserto, sabe o que é? São as miragens. É uma das coisas mais perigosas no deserto. E quantas mães têm visto verdadeiras miragens nos desertos dessa vida? Eu tenho encontrado mães que foram abandonadas pelos seus esposos e têm atravessado o deserto com seus filhos e às vezes elas veem miragens em alguns relacionamentos e entram de cabeça logo. Pensando ser aquilo que vai saciar a sua sede emocional, física e etc. Mas só para se verem depois num problema ainda maior. E, irmãos, chegou o momento em que a água acabou. Yagar, não vendo outra solução, deixa o seu filho ali debaixo de uma árvore, como lemos, e se afasta para não vê-lo morrer. Porém, Deus estava vendo tudo lá dos céus. Irmãos e mães queridas, Deus sempre está atento às nossas lutas. Deus está sempre atento às nossas angústias. Nada passa despercebido ao olhar desse Pai de amor. Ele testemunha nossas lágrimas. Nada passa sem que Ele perceba, queridos. A minha Bíblia diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus conhece do macrocosmo ao microcosmos. Ele conhece todas as estrelas pelo seu nome, a Bíblia diz, e Ele as chama em nenhuma falta. E olha, meus amados, que o universo tem um número incontável de estrelas, planetas e etc. Bem, Deus resolve interferir e inicia dando uma ordem àquela mãe aflita, como vimos no versículo capítulo 21. Agora o verso 18 diz o que é aí? Qual é a ordem que Ele dá a Agar? Vejam só Gênesis 21, versículo 18. Ele diz, Ergte, uma outra versão diz, Ergte, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Queridos, que coisa linda, a primeira ordem de Deus foi essa, Ergte, em outras palavras, se coloque de pé. Hoje Ele também está dizendo a você, mãe, que está abatida pelas preocupações, talvez ao quebrada pelas angústias da vida e ansiedades, Ele diz, olha, Ergte, não baixe a cabeça, levanta-te. Você que está tentando atravessar sozinho o deserto da vida com seu filho, Deus diz, levanta-te. E se você está caído sob o peso da responsabilidade de ser mãe e pai, como é o caso de muitas pessoas que eu conheço, e dentro da nossa comunidade, Deus diz a cada uma, levanta-te. Irmãos, um pai e uma mãe não podem ajudar os seus filhos enquanto estão caídos? Esses pais têm que ser os primeiros a se levantar. E depois a ordem foi, levanta também o menino. Sabe, irmãos, os pais são um referencial para os seus filhos. Se nós quisermos ver filhos andando de cabeça erguida, nós teremos que ser pais que andemos de cabeça erguida. Se nós queremos ter filhos que amanhã sejam bons cidadãos, honestos, trabalhadores, eles terão que copiar esse modelo em nós. De nada nos adiantará ler para nossos filhos todos os livros, todas as biografias de grandes homens da história. Se eles não veem em nós um referencial, tudo isso será esforço inútil. Poderemos ler para nossos filhos, inclusive, a Bíblia de capa a capa, mostrando a eles os exemplos bíblicos dos patriarcas, daqueles homens de Deus. Se eles não verem em nós um exemplo, nós teremos jogado tudo fora, terá tudo sido conversa lançada ao ar. Levanta o moço, foi a segunda ordem. Meus queridos, quantos filhos hoje estão caídos? Alguns estão caídos no abismo da delinquência. Alguns estão caídos no abismo da pornografia. Outros estão caídos no abismo da desobediência. Filhos, há hoje que estão caídos no abismo moral, no abismo da bebida. E a lista prossegue. A ordem de Deus é, levanta o menino, meus queridos irmãos. O mundo caminha para o caos, para o colapso em todos os aspectos. Nós temos uma descrição dada por Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, que eu entendo que todos nós conhecemos, mas eu apreciaria se pudermos dar uma lida. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, Paulo dando uma descrição da situação do mundo nos dias em que nós estamos vivendo. Notem as palavras de Paulo quais são. Ele disse, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos como? Oh, tempos difíceis. E ele diz, porque haverá homens de que qualidade? Haverá homens egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. E agora vem uma outra característica. O que diz agora? Desobedientes a quem? Ah, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, queridos e a lista segue, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia destes, afasta-te. Aqui está uma descrição do mundo nos últimos dias, queridos, parece até mesmo com o jornal de amanhã, não é verdade? De tão atual que é. Numa escola havia o seguinte letreiro, é mais fácil formar uma criança do que consertar um adulto. Todos nós seguramente concordamos com esse pensamento. É mais fácil formar uma criança do que consertar um adulto. Nós jamais consertaremos o mundo, queridos, se nós não conseguirmos formar uma nova geração, com novos ideais, com novos propósitos. Os senhores todos conhecem a história daquele pai que chegou em casa cansado e o seu filhinho queria brincar com ele. E ele tinha ainda alguns trabalhos a fazer em casa, então ele abriu a sua pasta, colocou sobre a mesa alguns papéis que ele teria que trabalhar, alguns formulários a preencher, e o seu filho insistindo em brincar, em que o pai brincasse com ele. E o pai, sem saber o que fazer, teve uma ideia. Ele pegou o jornal que tinha à sua mão, e ali no jornal tinha o mapa mundi, uma fotografia do globo. E o pai cortou assim, com curvas e mais curvas, aquela figura, e aí colocou no chão para o filhinho e disse, olha, vamos fazer assim. Papai jogou aqui essas partes todas misturadas, tipo um quebra-cabeça, você vai montar de novo. Você monta o mundo e assim que você terminar, o papai brinca com você. E o pai achou que ele levaria horas e talvez nem conseguiria montar de volta o mapa mundi, mas, para sua surpresa, em poucos minutos, o mapa estava montado. E o pai ficou surpreso e ele disse ao filho, mas como você conseguiu, em tempo tão recorde, tornar, colocar tudo no lugar e organizar o mundo novamente? E o garoto sorriu e disse, pai, foi muito fácil, porque do outro lado tem a cara de um homem. Foi apenas eu colocar o homem certo e o mundo ficou certo. Só foi eu consertar o homem e o mundo ficou consertado. E a verdade é essa, se nós consertarmos o homem, o mundo estará consertado, queridos. Nós temos que formar o caráter desses pequenos hoje. A ordem de Deus é, levanta o menino. E depois Deus deu uma terceira ordem para a H. Deus disse, segura-o pela mão. Isso significa muita coisa para nós, queridos pais aqui presentes. Significa que os pais devem manter o controle da situação. Ó, queridos, com que tristeza a gente vê hoje, pais pálidos de medo na frente de seus filhos adolescentes. Alguns pais chegam e dizem, olha, eu estou com essa situação com o meu filho ou com a minha filha. E você olha do lado, o filho está ali. Um adolescente que não sabe ainda distinguir qual é a meia que ele calça no pé direito daquele calça no pé esquerdo. Apesar de que tanto faz, não é? Mas, na verdade, são crianças que estão ainda indecisas até mesmo quanto a que roupa vestir. Não sabem distinguir, não sabem decidir a roupa que vão vestir ainda. Meus pais já estão amedrontados com medo dessas crianças. Essas crianças, em contrapartida, estão precisando de uma posição. Estão precisando de um referencial. Estão precisando de uma baliza. Mas não encontram, porque seus pais estão mais perdidos do que eles. E quando eles notam isso, eles prevalecem da situação. Tiram vantagens da situação. E começam a fazer demandas. E os pais vão se tornando cada vez mais joguetes nas mãos dessas crianças. E quando Deus diz para Agar, toma esse menino pela mão, queridos. Eu entendo isso como Deus dizendo, olha, mantenha o controle da situação. Os filhos têm que respeitar seus pais. Não importa a idade. Não importa o nível de escolaridade. Pais não podem negociar respeito. Respeito dentro de casa. Respeito para com os pais. Não pode ser uma opção. Tem que ser um mandato. Pai nenhum, mãe nenhuma pode tolerar desrespeito. Eu sempre tive muita dificuldade, queridos, em lidar com qualquer situação de desrespeito dos meus filhos para comigo. Outras coisas dá para a gente negociar, mas desrespeito, não. Tolerância aí é zero. Os filhos têm que respeitar seus pais. A Bíblia manda. Há um mandamento de Deus. Há uma ordem. Honra. Teu pai e tua mãe. Isso aí implica muito mais do que meramente o respeito. Nós precisamos ensinar nossos filhos a ter reverência para com Deus. e deferência para com as coisas sagradas. Temos que ensinar isso a nossos filhos hoje. Hoje a gente nota uma crescente apatia das crianças pré-adolescentes e adolescentes para com as coisas espirituais. Queridos, eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas a verdade é porque ela dói. A verdade é que essa apatia brota lá em casa. Porque lá em casa nós não fazemos mais o culto familiar. Lá em casa ninguém tem tempo para ler a Bíblia. Lá em casa não existe um sacerdote do lar, nem uma sacerdotisa. Lá em casa quem reina absoluta é a televisão. Quando ela não está no controle, a internet está. Quando a internet não está, o iPod está. Quando o iPod não domina, o iPad manda. Todos esses brinquedos, todas essas distrações hoje roubam o tempo de comunhão com Deus. Roubam o tempo de comunhão em família. Roubam o diálogo entre pais e filhos. Roubam a vida no lar. E nossas crianças passam a semana, queridos, envolvidos com as coisas do mundo, distraídos pelas coisas do mundo, sem nenhum contato com as coisas de Deus. E quando eles chegam na igreja no sábado, eles entram arrastando os pés com a clássica apatia de alguém que está morto espiritualmente. E não é incomum os pais pressionarem a igreja. Vocês têm que fazer algo para que nossos filhos tenham prazer em vir para a igreja. Vocês têm que fazer algo para despertar o interesse de nossos filhos na igreja. Ó, queridos, não é assim que a coisa funciona. E nós precisamos entender que é hora de nós mudarmos. Por isso, dedicamos no calendário da nossa programação um mês inteiro sobre a família. Irmãos, sabem o que me assusta e entristece? Tivemos um encontro de família, um encontro de casais que foi uma bênção com todas as letras garrafais. Me entristeceu que de Thornton nós tivemos um casal oficialmente membro da igreja e um casal que é membro de direito e não totalmente de fato, mas é um casal da igreja. Temos dois casais da igreja, vamos colocar assim. Que tem os nomes registrados no livro da igreja, um casal. E eu fiquei me perguntando, o que é que acontece? O que será que promove isso? Ó, queridos, eu sei que cada um arranja uma desculpa, cada um tem uma razão, mas a minha preocupação é, será que isso tudo não é indício de que talvez nossas famílias não sejam tão importantes para nós como deveriam ser? Não quero aqui lançar nenhum julgamento ou pré-julgamento, mas é apenas para a nossa reflexão. Se querem saber, o encontro de casais do ano que vem já está marcado, o último final de semana de maio. Porque alguns dizem, não, porque estava na última hora, não deu para me preparar. Junho? Por quê? É, possivelmente, haja uma pequena mudança em função da reunião da Conferência Geral, mas o fato é que já é marcado todo ano, mais ou menos na mesma data, ou a final de maio, ou início de junho, ou início de maio, é maio do ano que vem, tem um ano. Eu penso que deveria ser tempo suficiente, irmãos, para que chegasse na época, nada, serviço como excusa, a menos que tenha caído um avião em cima do seu teto, no dia que você ia saindo, não deu para sair, é compreensível. Mas não parece ter sido o caso com ninguém. Mas o fato é, irmãos, nós precisamos aprender a investir naquilo que é eterno. Os conselhos que nós ouvimos ali, ó, queridos, esses perdurarão para sempre. As oportunidades perdidas, também perdidas para sempre. Mas, voltando ao nosso tema, segurar o filho pela mão significa ensiná-lo que há limites para tudo. Ensinar os filhos a respeitar os limites é uma preciosa lição, queridos, eu diria uma lição de preciosíssima importância. Filhos há que fazem o que querem, quando querem, como querem. E ninguém, até hoje, os ensinou a respeitar limites. Devemos dar aos nossos filhos orientação segura e firme. Orientá-los dentro dos princípios bíblicos, queridos, e dirigí-los dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Mas, segura-o pela mão, também significa que você deve ser amigo de seus filhos. Claro! Andar de mãos dadas com eles, lado a lado com eles. Nós não queremos ser de nenhuma utilidade a autoridade ditatorial. Em toda liderança, às vezes se questiona, quando se fala em liderança, existe o líder flexível, existe o líder ditador, não é isso? E, às vezes, se questiona que tipo de liderança é a ideal. É o líder duro, ditador, ou o líder ideal é o líder democrático, flexível, que nem borracha, o outro é que nem ferro. Qual dos dois é o ideal? O ideal é uma mistura dos dois. Há momentos de a gente ser flexível, mas há momentos de a gente ser firme como o ferro. Não, isso aqui não. Aqui não se negocia. Aqui não tem conversa. Aqui não tem discussão. Aqui é assim ou assim. Outras situações, claro, que oferecem espaço para o diálogo. E nós, pais, precisamos retomar as rédeas se elas já escaparam de nossas mãos, mas fazê-lo num clima de amizade, cristianismo, porém firmeza. Quando se fala de amizade dos pais com os filhos, me vem à memória algumas mães que dizem, eu sou amiga da minha filha. E as mães começam a se vestir como uma teenager, porque elas são amiguinhas da filha. E elas se portam como teenagers, porque são amiguinhas da filha. Eu tenho que ser amiga da minha filha. Mãe, você tem que ser amiga da sua filha, mas você tem que ser, acima de tudo, mãe da sua filha. Sua filha precisa de uma mãe amiga, e não apenas de mais uma amiguinha. Pais, precisamos ser amigos dos filhos, mas nossos filhos precisam de pais também. Um amigo que tenha as rédeas na mão. Um amigo que diga, é por aqui o caminho. E aí, queridos, Deus faz então a Abraão uma promessa. E essa promessa Deus faz ali agora para Agar, para aquele menino, farei dele uma grande nação. Queridos, Deus quer fazer o mesmo conosco e com nossos filhos. Mas primeiro Deus diz para cada um de nós, que Deus se coloque de pé, levante-se. Agora, levanta o seu filho, segura-o pela mão. E agora sim, eu vou te dizer o caminho que você deve seguir. E vou te assegurar as bênçãos que eu tenho para você. E Gênesis capítulo 21, versículos 19 e 20, queridos, nós temos o resultado de tudo isso. Gênesis 21, versículos 19 e 20. O texto diz o seguinte, se você lê comigo, você verá. O texto diz, Gênesis 21, versículos 19 e 20. E abriu Deus os olhos, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu o quê? Um poço de água, falando aí de Agar. E foi-se, e ela foi então ali, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E o versículo 20 diz, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Irmãos, os olhos de Agar foram abertos. Notem? Aquele poço de água esteve ali o tempo todo. Agar é que estava cegada. Ela estava tão cegada pelos problemas, pelas dificuldades, que ela não tinha, ela não conseguia ver as bênçãos. Sabem que Satanás, às vezes, procura nos suprimir, nos abafar com problemas de todo tipo, que a gente não consegue ver as bênçãos. E uma vida sem bênçãos é uma vida miserável. Se eu não consigo ver bênçãos de Deus sobre mim, sobre a minha família, eu me torno miserável, eu entro em depressão. E o inimigo não quer que nós vejamos as bênçãos, queridos, mas as bênçãos de Deus são uma realidade presente. Peçamos a Deus que Ele nos ajude, queridos, a abrir os olhos. Como dissemos inicialmente, há uma tarefa a se fazer dentro de nossos lares. Deus precisa abrir nossos olhos para que nós vejamos essa tarefa como sendo nossa, como sendo pessoal, como sendo intransferível. Lembremos-nos, queridos, que se nós não fizermos essa obra, o inimigo fará por nós. E eu peço a você, mãe, a você, pai, aqui presente, não deixe passar a oportunidade de tornar o seu lar uma pequena amostra aqui na Terra do que será os céus. O seu lar pode se tornar uma pequena amostra dos céus.